Oi amigos, é vocês! Oi amigos, tudo legal com vocês? Vamos para mais um super vídeo aqui da professora maldosa, gente! Então a gente tem novos capítulos! Já tem novos capítulos e a gente vai fazer um capítulo especial hoje. Clica lá, ó, In The Sun. Não, não é esse, filho. Volta lá. É esse aqui, ó. É esse de cá, ó. Esse aqui, ó, Special Chapter. Fun In The Sun. Olha só, eu acho que a professora tá de férias, filho. E ela resolveu praticar boxe. Então vamos ver o que a gente vai ter que fazer, filho. Ela vai demonstrar suas habilidades no boxe pro namorado dela, que é o Francis. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem que fazer. O que? São ladrões? Parece que são ladrões. Olha só. Olha, ela tá treinando o Francis, filho. Mas tá treinando dando uma surra nele, ó. Ô, louco! Nossa, filho! Ela é muito forte. E agora? Eu acho que ela vai treinar o Francis, hein? O que a gente tem que fazer, ó? Encontre alguma coisa pra arruinar a comida do Francis. Vamos passar lá naquele barracão ali, no... Barracão? Barracão não. Como que chama assim? É tipo uma garagem, né? É. Eu nunca sei o nome disso aí. Vamos ver o que tem por aí. Tem duas aqui. Tem dois pé de cabra. Nunca teve dois pé de cabra. Não, então eu vou pegar um pé de cabra. Pega um pé de cabra. Pega aquele negocinho verde lá. Vai que a gente precisa abrir uma porta também. Esse aí abre portas, né? Apesar de que com o pé de cabra, eu acho que a gente consegue romper os cadeados. O que você acha? Sim, sim, sim. Consegue? Sim. E isso daqui a gente usou é pra abrir a joia da aranha, lembra? Ah, é verdade. Ah, amigos, e olha só, não esquece, deixa muito like nesse vídeo, hein? E se você é novo por aqui, caiu de paraquedas aqui no nosso canal, o que tem que fazer, filho? Deixa muito like. E se inscrever no canal também e ativa todas as notificações no sininho. Olha ali, o que tem em cima da mesa? Cachorro. Uh, a comida preferida do Benício. Sim. Cachorro quente. Olha, será que essa aí é a comida do Francis? O que é? Ui, parecia que ia cair a porta. Ó, ela vira ao contrário, Beni. Poxa, essa tecnologia é nova, hein? Olha lá, ó. Nossa. A gente então tem que arrumar, ó. Tem que arrumar alguma coisa pra colocar na comida do Francis, gente. Vamos pra cá? No porão? Você quer descer no porão? Vamos lá, então. Vamos ver o que temos aí. Tem uma poça d'água ali, filho. Tem. O que é essa caixinha ali? Ah, tem que ter alguma coisa pra... Não, mas o que é aquela caixa? Vê lá. Apareceu alguma... É essa caixa. Ui, olha lá! Você caiu! Ha! O que que tava escrito? Papai não conseguiu ler. Vamos repetir, então. Aí, ó. Aí, ó. Vamos ver. Para lá que eu quero ver o que tá escrito. Aponta pra caixa, ó. Abra a caixa para pegar uma dinamite. Mas você tem que tomar cuidado. Ó, ela não permite abrir... O Beni se escorregou naquela poça. Eu acho que a gente vai ter que secar essa poça com alguma coisa, filho. Tá. Onde você vai? Vou lá em cima. Vai pra cima? Será que no banheiro não tem uma toalha? É verdade! Uma toalha? A gente precisa secar. Por que que a gente seca o chão? Um pano de chão? Opa! Olha! Nossa, Belencio! O que que é isso? É, parece um rodo. Now clean wax with mop. Wax? Wax é cera, sabia? Sério? Eu acho que é. Olha a gente lá no espelho. Olha que bonitão! Olha que bonitão! Vamos lá, então. Vamos enxugar o chão. É um mop. É um mop, ó. Então a gente vai enxugar o chão com um mop. Pra onde que ela tá indo? Cuidado, Belencio. Ela tá subindo. Ou não? Não, não tá, não. Ela tá indo pra fora, eu acho. Ah, tá ali pertinho da cozinha. Não tem outro lugar pra gente ir pro porão? Direto? Vamos por fora! Isso, boa, filho! Muito bem, Belencio. Será que é só secar aquele negócio e colocar a dinamite? Pera, mas coloca a dinamite aonde? Lá naquele cachorro quente, eu acho, né? Pera, mas como... Ó, cuidado que sempre tem armadilha, hein? Mas a gente não tem que pintar pra fazer o dinamite? Vamos ver, porque na hora que coloca ele avisa. Você precisa fazer alguma coisa, né, gente? E também porque o Francis deixa... A comida dele tudo é aberta no ar. Pode ir uma mosca ali. Pode ir uma mosca, é verdade. E o cachorro quente ia esfriar, né? Ó, então o Belencio acabou de secar o chão. Vamos abrir a caixa. Open the car... Usa o pé de cabra aí, Belencio, eu acho. Isto! Olha lá, ó. Agora, coloque a dinamite na comida do Francis. Boa, Belencio. Ai, meu irmão, ele tá lá. Aonde? Não, ela não tá? Ela tá lá na sala da frente. Ah, ela vai ver se passar, né? Sim. Vamos ver. Vamos esperar pra ver o que acontece. Ela não vai sair. Quer sair? Quer ir por fora? Tá beleza. Vamos por fora, então, rapidinho. Gente, será que vai ser tão facinho assim de fazer, Belencio? Não sei, mas acho que vai ser muito fácil. Ó, pra onde que ela tá indo. Corre lá. Ela tá indo pra cozinha? Não. Ela tá indo pra fora, pra lá de fora. Agora vai tá pra nós, filho. É só subir e colocar. Vamos ver. Coloca. Agora corra. É isso aí, é só isso. Não falou nada que era pra colocar nada pra esconder, Belencio. Será que vai dar certo? Ó lá, ó. Ela tá indo, Belencio. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Será que deu certo? Olha. Ele comeu o cachorro quente. Comeu, filho. Ele comeu o dinamite. Ah, eu acho que já sei. Eu acho que vai explodir a dinamite na barriga dele. Olha que socão. Parece o Goku. Do Dragon Ball Z. Nossa, ele cuspiu fogo, filho. Ela virou carvão. Nossa, filho. Que sinistro que foi dessa vez, hein? A coitadinha da professora, ela virou carvão, gente. Mas não é verdade, né? No próximo episódio, ela tá aí de novo firme e forte. Sim. Quem gostou do vídeo aí, pessoal? Gostaram? Foi fácil de fazer, hein, filho? Foi fácil, bem fácil. Foi bem facinha dessa vez. Então, quem gostou, quem tem que fazer, filho? Deixa muito like. E a gente se vê, então, no próximo vídeo aqui no canal. Beijo, Aní. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.